Bom, gente, olha só, pra vocês que têm dúvidas, a gente organizamos aqui os frangos aqui na frangueira. Olha só, tá vendo? Arrombadinho. E lá embaixo estão as batatas. Eu vou abrir pra vocês poderem dar uma olhadinha, olha só, de mais perto, tá vendo? Pronto. Aí agora a gente vai colocar pra assar. Deixa eu pegar o relógio pra ver a hora certinha pra vocês, pra vocês poderem ver o horário que ela vai entrar agora na... a gente vai acender ela, tá bom? Vou mostrar pra vocês o relógio. Tá desligada e são mais ou menos... Deixa eu ver, focar aqui. 7,25, tá ok? Então ela está parada no momento. Quando for mais ou menos 8, 8,5, a gente coloca ela pra funcionar, tá bom? Aqui tá os frangos, olha só. Já tá rodando. Com força total. No máximo. Ok? Os frangos estão aqui e agora a gente vai deixar as saíres aí, ó. Gente, ó, a frangueira tá no máximo, ó. Tá no máximo, máximo. Olha só. Gente, eu não sei se vocês vão conseguir visualizar. Bom, gente, eu vou mostrar pra vocês aqui o relógio de novo, olha só. E ele tá assando com força total, ok? Vou tá respondendo aqui, gente, pra vocês que perguntaram sobre o e-book. É um e-book de algumas páginas, tá bom? Com dicas valiosas. Que eu tirei um tempinho, tá bom? Porque, como vocês sabem, o meu tempo é muito corrido. A gente não para um minuto e, às vezes, não tem como eu tá respondendo a todo mundo. Então, eu criei esse e-book, tá bom? Bem básico pra iniciante. E ele tá R$29,90. Tá super baratinho, R$29,99. Tá bom? Uma ajudinha de custo aí pra me ajudar. E você tem também o suporte via WhatsApp ou e-mail comigo, tá bom? A partir das 18 horas, às 7, 18 horas, que eu começo já tá conversando com vocês, tirando dúvidas. Eu tiro um tempo pra vocês, tá bom? Então, se você quiser aí, você passa uma mensagenzinha lá no WhatsApp, tá bom? Chama no link lá. O atendente tá lá conversando com você, tá bom? E ele é muito bom mesmo. Que aí você vai ter aí o suporte de 7 dias, tá bom? Exclusivinha aí pra vocês aí. Algumas perguntas eu vou estar respondendo aqui também no YouTube. Mas se você quiser, né, tirar aquela dúvida, assistir vídeo, gravar vídeos aí unitários pra vocês aí, é só vocês entrarem em contato com o WhatsApp aí, tá ok? Então, tamo junto. Então, aqui eu vou deixar a sala. Agora, às 9h20, praticamente, a gente apagamos o fogo. Apagamos o fogo. Já tá assim, ó. Olha como é que eles estão. Tá vendo? Se vocês queiram tirar, a gente vem com essa espatulazinha aqui assim, ó. Vem, ó. Enfia aqui na bundinha. Pronto. Tira o frango. Viu? Aí vem, coloca na banqueta lá. Corta tudo bonitinho. Então, gente, pra vocês que me perguntaram qual maquininha eu trabalho, é com essa aqui, ó. Tá ok? Eu trabalho com essa e com uma outra. Só que eu não vou mostrar aqui a marquinha, não. Tá ok? Ela é vermelhinha. Ela é assim, ó. Eu amei essa maquininha. Muito boa mesmo. Ela é digitável por números. E muito boa. Gostei pra caramba. Pedido banco pro banco. E o banco, é... Fiz o pedido direitinho, né? No banco vermelhinho. E eles me enviaram. 15 dias. Então, essa aqui é a minha xodózinha. Ela é pequenininha. Muito bonitinha. Muito portátil. Você pode levar ela no bolso. Tá bom? E eu vou mostrar pra vocês a outra também que eu tenho. É... Essa aqui também é Wi-Fi. E via Bluetooth. Tá ok? Então, é essa maquininha vermelhinha aqui que eu tô trabalhando atualmente. E com uma outra. Tchau, tchau.